E aí, gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série. O Peter tá indo dormir, a Miss tá no trabalho, ela já devia ter voltado, mas ela não voltou, então a gente tá aguardando ela. E as bebês tão tristes por nenhum dos pais estarem por perto. Ué, vocês que se aproximem, ele tava no quarto dormindo. Ainda bem que é só isso, não é tipo, sei lá, tão morrendo de fome, ou sei lá. Vai, vamos, conversa aí uma com a outra, ó. Se uma fizer companhia pra outra, tá tudo ótimo, né? Chega de tristeza. Pai de vocês tá dormindo e a mãe de vocês tá trabalhando, ué. É uma da manhã, eu quis só acordada, inclusive. Devia ter que dormir. Mas fiquem conversando uma com a outra, porque daí as duas vão subindo a habilidade lá de conversar. Aí, ó, progresso pra todo mundo. Enquanto elas conversam, vamos comentar sobre as enquetes que a gente deixou no último episódio, porque a gente deixou duas de uma vez só. Uma delas era relacionada com o Angel, não é mesmo? Basicamente, a gente ia ver qual o par romântico dele, quem era daqueles encontros que a gente achava que combina com ele. E no caso, a opção que venceu foi a Carla, que é a nossa vizinha. Ela venceu bastante, assim. Vocês preferiram ela. Então, acho que em breve a gente vai ter algum outro episódio aí com o Angel e a gente vai ver, assim, o que que rola. Porque agora ele vai focar em uma pessoa só, em vez de ficar em um encontro com várias, não é mesmo? Então, a gente vai ver como é que tudo vai. A gente não sabe nada sobre ela, tipo, a gente não sabe nenhum traço das pessoas. Mas a gente espera que ela não seja uma pessoa horrível, porque pelo pouco que a gente sabe dela, ela parece legal. A segunda enquete foi envolvendo a nossa futura série de The Sims 4, Vida Campestre e o nome da expansão. Eu não lembro nunca nomes de expansões. Eu não sei o que acontece no meu cérebro. A gente queria saber, basicamente, sobre a vida romântica da Jory nessa série, assim, como é que ia estar a situação. A opção que vocês votaram é a que a Jory vai começar a série solteira e, durante a série, ela vai encontrar algum par romântico. Eu sinceramente achei que vocês iam votar pra ela ficar com Arthur. Tipo, aí ela tá com Arthur e pronto. Mas não, vocês querem que ela encontre alguém durante a série. Pois bem, isso será feito então. E essa série deve começar semana. A não ser que o universo inteiro conspire contra, eu devo conseguir um episódio pra postar, provavelmente, na quarta-feira. O início dessa série da nova expansão. Que vai ser com a Jory. E que, pelo visto, nós vamos achar algum par romântico pra ela. A Laurel aqui, inclusive, agora ela sabe falar. Olha só que legal. Bom pra ela, eu acho. Mas hoje, neste episódio, o que nós vamos fazer? Jogar com a expansão, na verdade. Eu sei que a gente vai ter uma série inteira da expansão, mas eu quero jogar com a expansão aqui na série principal também. Ela lançou, não é mesmo? Então eu acho que apenas apropriado. Só que a gente vai jogar de um jeito bem casual, assim. A gente não vai, tipo, mexer tanto com o sistema de gameplay. Porque é uma coisa que, normalmente, envolve um pouquinho mais de tempo focando nesses sistemas. O que eu quero fazer, basicamente, é o Peter, a Misty e as bebês. Tirem aí umas férias, tipo, de um dia, na verdade. Não é bem férias. No mundo novo. Pra gente ver o mundo novo. Pra gente visitar alguns lugares. E pra gente ter essa experiência aqui na série principal também. Pra gente não fingir que a expansão só não aconteceu. Às vezes, uma coisa parecida também quando lançou aquela expansão, que eu nunca lembro o nome de fama. Rumo à fama. Nossa, a gente não ia, tipo, focar na expansão. Mas nós sim, eles foram lá pro mundo novo pra gente ver como é que era. E vamos fazer isso hoje também. Vai ser uma coisa bem casual, assim. A gente vai andando pelos lotes, vendo as coisas, interagindo com os sims. Essa é uma expansão que eu tentei evitar bastante. Assistir, tipo, todo o conteúdo que aparecer na minha frente sobre ela. Pra eu ter algumas coisas que eu descubro sozinho. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia. Porque também pode acontecer de eu não saber nada. A gente vai descobrir ao longo da nossa série da expansão quando ela sair. Mas é bom a gente visitar o mundo nesse episódio aqui. Porque daí eu já vou ter um pouquinho de experiência. Já vou conhecer o lugar, pelo menos. Ah, é, teve uma alteração que pro jogo base, no caso, na atualização que vem antes da expansão, né. Que, no caso, agora o bloquinho, o caderno, ele tá separado. Ah, peraí, deixa eu pegar o Peter, que o Peter tem algumas anotações. Peraí, tem uma. Porra. Mas é, antes esse caderno, ele ficava dentro do celular. Tipo, é uma coisa dentro do celular. E eles botaram pra um ícone lá de fora. O que faz bastante sentido. E agora, realmente, ele tem um fornato de caderninho, em vez de ser, tipo, uma interface celular. Achei que ficou bonito, assim. Antes, aqui, tinha um botãozinho que eles moveram aqui pro canto superior direito, ó. Que é o que centralizava no lote. Alguém usa esse botão, sinceramente? Tipo, assim, alguém usa esse botão que centraliza pro lote? Eu não. Mas ele continua existindo. Ele só foi movido pra outro lugar. Ah, e agora o calendário também tá disponível pro jogo base. E ele é um pouquinho mais completo agora. Ele mostra um pouco mais de coisa. Algumas partes da interface estão um pouco diferentes. Ficou melhor, ó. O aniversário tá aqui, ó. Antes, pelo que eu lembro, não aparecia a foto da pessoa aniversariante. Agora dá pra filtrar quais itens tu quer ver. Feriados ficam com fundo amarelo. Festivais tem fundo roxo. Eventos, pelo visto, tem fundo verdinho. Aí você pode, tipo, favoritar e eu não sei o que acontece, no caso. Eu não sei o que favoritar faz, não. Mano, na moral, nesse dia aqui, sábado, que é hoje, no caso, tem um evento e tem três festivais, Jesus Cristo. Eu realmente não sei muito bem o que favoritar faz. Mas quer dizer, ok, né? Dá pra favoritar coisas, dá pra filtrar. Então, tá bom. Talvez quando favorita, quando esse mesmo evento acontece de novo, o jogo se notifica ou alguma coisa assim. Ele também mostra agora, tipo, os objetivos do festival. Alguns festivais têm uma imagem diferente. Basicamente, eles aprimoraram todo o sistema de calendário, o que é bem legal. É um bom sistema e agora tá no jogo básico pra todo mundo. Gente, a Misty vai voltar pra casa algum dia. Tipo, tá andando a barrinha do trabalho dela aqui. Mas eu não sei, tá bem devagar. Ela já devia ter em casa faz tempo. Aí eles atingiram o treino da comunicação. Agora ela também pode falar. Olha só, gente, que cinza que falam. Que conceito. Misty, chegou em casa. Ou ganhou uma estrela de fama, pelo menos. Dinheiro, ok. A Misty vai dormir, pelo amor de Deus. Ou se amanhã a gente for dar uma viajada pra outra cidade, assim. É bom tu tá consciente e não desmaiando. As bebês, por sorte, assim... A independência, gente, ela existe. Então a gente só pega com a comida, taca no chão, e aí elas vêm e pegam e comem, entendeu? As duas tão com fome, mas não precisa acordar os pais. Não. Magicamente, a comida surge aqui no quarto, tá? Tá ótimo. Elas podem testar os altroninhos sozinhas? Não. Elas precisam de ajuda de um adulto. Alguém vai ter que acordar, não é mesmo? Provavelmente o Peter, já que ele tá dormindo mais tempo. O Peter tá com a energia toda preenchida já, mas olha que conveniente. Peter, peraí, vem aqui. Ensina a Iris a usar o altroninho que ela tá precisando. Antes que ela use a fralda, a gente perca essa oportunidade. A Laurel também precisa. Mas aí ela tem... Eu vou ficar olhando pra ela, porque eu juro. Enquanto eu não... Se eu não estiver olhando pra ela, ela vai usar a fralda. Eu tenho certeza. Eu vou ter que ficar aqui olhando pra ver se... Quando começar a subir a barrinha de bexiga, eu tenho que impedir ela. Eu não posso permitir algo assim. Iris pode usar o altroninho. Que bom, olha só. A Id já sabe fazer sozinha. A Laurel tem que fazer uma bagunça enquanto os pais não tão olhando. Eu não vou impedir ela. Ela tá subindo de diversão, pelo menos. Não! Não, ela tá usando a fralda! Criança desgraçada, inferno! Ah, não dá pra cancelar. Eu achei que dava pra cancelar. Bom, que bacana, né, Peter? Nem é culpa dele, mas eu vou botar a culpa nele. Quem mais eu vou pôr a culpa em mim? Não. Bom, então vai trocar a fralda, né? Desculpa, a gente só tem... Só dá pra usar o troninho de cada vez, sabe? A Laurel não deixou ele trocar a fralda. Fralda, tu tá doida? Tu não tem escolha, não. Volta aqui. Ei, mijou o chão inteiro. Que gostoso, né? Ô, desgraça. Limpa com magia. A gente não encosta no chão, não. Ah, dá pra limpar o troninho com feitiço. Peraí, perfeito. Pra que botar no lixo a fralda? Quer dizer, aqui não é fralda, né? Mas pra que pôr no lixo qualquer coisa quando pode limpar magicamente? Aí eles foram dormir... Tu tinha que tomar banho, criança. Ela foi dormir pra gente não poder dar banho dela. Esperta. Bom, o Peter vai se cuidando enquanto isso, porque depois a Misty vai acordar e ela vai precisar se cuidar. E aí, pelo menos, ele não vai estar ocupando banheiro nem nada. Ele vai estar livre quando a gente se der de alto pra cuidar dos bebês. Laurel, não! Peter, impede. A criança tá cometendo crimes. Para de brincar no vaso. Como é que eu ensino alguma coisa? Aqui. Firme. Não brincar no vaso sanitário. Tá muito rebelde hoje. Que isso? Na moral. Ele não consegue. Como é que tu não consegue? Não brincar no vaso sanitário. É simples assim. Peter, chega, entra no banheiro e fala. Nível 6 de habilidade de criação e educação. O Peter agora pode fazer outros pais se sentirem melhor quando a criação dos filhos te ficar difícil. É isso mesmo. Toma aqui, ó. Educação. E tu vai dormir agora. Não vai ter historinha, não. É 8 da manhã. Tu nem devia estar acordada. 9 da manhã, na verdade, vai. A Misty acordou. Ela vai comer. Peter, ajuda ela aqui. Ela não vai tomar banho. Tu vai usar magia. Que isso? Jogo, para de mostrar a notificação de outros sims, pelo amor de Deus. Caguei porque os sims gostam e não gostam. A vizinha está batendo na porta. Ai, amiga, a gente está se preparando para uma viagem. Vai atrás do Angel. Ele está afim de ti. Não vou nem atender a porta. Vou fingir que eu já saí de casa. Muito mais fácil. Não, eu vou recusar passar o tempo. Vamos ver se ela aceita de boa. Acho bom aceitar. A gente já está saindo. Tchau. Então, tá bom. Olha, a Misty só precisa se divertir se a gente pode fazer uma viagem, né? Porém, a Iris precisa tomar banho. E a Laurel precisa um pouco também. Ai, meu Deus. Será que lá vai ter banheira? Se não tiver banheiro, o que eu faço? Pra dar banho nas crianças. Tipo, existe alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que não, né? O jogo não deixa o Peter usar magia. Acho que leva tanto tempo pra dar banho. Quer saber? Eu vou ter todas as expectativas do mundo de que lá a gente vai poder se virar. Meu, do futuro que se dane. Eu quero ir logo. Daqui a pouquinho o episódio inteiro passou e a gente está aqui em casa ainda. Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Corre. Corre, Peter. Antes que dê tempo de alguma coisa, dê mais errado ainda. Aqui, ó. Tirar férias. Toda famí... Eu levar a Maggie? Eu acho que eu vou levar a Maggie junto dessa vez. Vamos lá, vamos lá. Tirar férias. Por um dia só. Tá ótimo. A gente só quer visitar o lugar. Aqui, ó. Avelândia do Norte. Eu já olhei. Tem lugares pra alugar. No caso, tem uma casa. Tem dois quartos, o que tá ótimo. Considerando que a gente... As duas bebês podem dividir o quarto. Tem um desafio do lote aqui, que é a Raposa Selvagens. Elas aparecerão se lote ser um incômodo pro jardim, as galinhas e os coelhos. Bom, a gente não tem nenhum desses, então tá bom. Beleza. É aqui que a gente vai. Quanto é o preço? 639 por dia. Tranquilo. A gente só vai alugar um dia mesmo. Peraí, tem dois quartos e três banheiros. Puta que pariu. Pra que tanto banheiro se só tem dois quartos? Quer saber? Isso é bom. Significa que algum banheiro deve ter banheiro pra gente dar banho nos bebês, né? Então tá, vamos lá. Chegamos. Esqueceu alguma coisa? Pode comprar uma variedade de suprimentos pra Henrique e sua experiência nas férias usando o telefone ou caixa de correio. É uma boa ideia. Depois a gente vai olhar. Cacete! É uma casa bonita e grande? Meu Deus, pareceu bem menor do mapa. Nossa, que chique. Parece caro pra caralho isso aqui. Que bom, é 639 por dia, né? Então sim, é bem caro. Que bom que é bom. E é bem construído também, né? Por acaso foi algum jogador que construiu... Não, foi na última expansão, não sei. Acho que foi na última expansão que foram os Game Changers que construíram as casas e tal. E que finalmente tinha casa bonita. Porque isso aqui não tem cara que a EA conseguiria fazer isso, sabe? Olha que lindo. Sério, tudo tão bem imobiliado e decorado e, tipo, criativo. Tipo, meu Deus. Adorei. E bom, estamos aqui no novo mundo. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o mundo novo. Natureza, né, gente? Uh, aqui é perto de ruínas. A gente pode ver as ruínas. Eu não quero explorar demais, porque depois com a Jory, quando a gente tiver a série, eu quero jogar com ela. Eu não quero ter feito tudo com o Peter, né? Mas eu não assisto aqui pra passeio, então, assim, as ruínas atrairiam um visitante, assim, um turista. A Jory vai fazer umas coisas mais complexas, assim, coisas que levam mais tempo, porque ela vai mexer com a gameplay. Mas, bom, não tem quarto pras bebês, né? Então a gente vai precisar comprar umas camas. Sinceramente eu acho um pouquinho ridículo que bebê não pode dormir em cama de adulto. Tipo, qual é a lógica? Não tem. Bom, eu já vou começar com isso. Cadê o caixa de correio mesmo? Aqui. O que é de suprimentos? Qual é a cama mais barata que tem? A menor cama grande do mundo. Eu posso comprar uma de cada cor, na verdade, é a mesma cama. Ai, que isso. Cliquei errado. Comprou uma de cada cor, só pra elas não terem uma igual. O resto fica meio inútil, pra ser sincero. É mais isso mesmo que a gente precisaria. Pronto. Eu vou pôr... Em algum lugar. Eu acho que o Peter e a Misty provavelmente deviam ficar com esse quarto aqui. Porque ele é uma suíte, ele tem ligação de jeito com o banheiro, assim, bem particular. Então os bebês deviam ficar nesse quarto aqui, provavelmente. Só que não cabe uma cama nesse quarto, a não ser que eu tire a cama que já tá aqui. Se eu pôr elas dormindo no corredor mesmo, me dane-se. Acho que não importa, né? Ninguém vai medir a casa. É como se fosse um quarto. E eu acho que funciona, tá? Pelo menos dá pra as duas dormir no mesmo lugar e não ficar super apertado. Pois então, isso significa que o Peter pode dar banho em quem precisava tomar banho mesmo, ó. A Iris precisava, né? Tem banheira aqui. Uma, no caso, na suíte. Funciona, ó. Dá banho... Cadê? Dá banho de espuma na Iris. A Laurel tá um pouquinho carente porque ela teve um pesadelo, mas aí o problema é dela, né? Misty, dá um abraço, sei lá, assim, uma consolação. Abraçar amorosamente. Consolar, exatamente. E, bom, a Misty tá entediada, então a gente podia fazer alguma coisa, né? A casa é só uma casa. Por mais linda que ela seja, é só uma casa normal. A gente não vai ficar muito tempo nela. É que não tem... Tem uma coisa aqui que vai divertir a Misty? Acho que não. Tem um negocinho aqui pra fazer um piquenique. Elas não tem cesta no inventário, no caso. A gente pode comprar uma cesta. Aqui dá pra nadar, eu imagino. Mas... Bom, quer dizer, é, dá pra nadar. Ela poderia nadar com a... Com a Laurel. Eu só não acho que isso vai subir diversão. Assim, mapa bonito não sobe diversão, não, jogo. Eu preciso de alguma atividade real. Tem porra nenhuma aqui. É, aqui só tem mato, gente. Que saco. Peraí, a gente vai... Eu vou mandar ela nadar. É o que temos. Mas só dá pra nadar mais pra cá, porque aqui... Aqui o jogo deixa, ó. Nadar com... Pera. Traz a Laurel. O bebê pode nadar, né? Quer até roupa de banho? Tipo, eu quero dizer, nesses lagos dá, né? Acho que sim. Vai, Misty, pega ela no colo. Elas tão conversando. Tá, gente... Deu de conversa, eu acho, né, gente? Chega. Vamos fazer alguma coisa útil. Corre lá. Corram, 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 corram. Como é que tu corre com essa criança no colo? Sem morrer. Ela tá voltando todo o caminho. Ai, jogo, que bacana. Eu acho que tu manda em alguma coisa, né? Ah, deixa eu largar a criança ali. Tipo, tchau. Laurel, corre atrás dela. Eu não sei se a criança pode nadar aqui, não. Nesses lagos. Vem pra cá. A perna dela é minúscula. Sabe quanto tempo vai levar pra chegar lá? Olha isso aqui, que patético. Olha isso aqui, que patético. Ela tá com calor por causa da temperatura. Bom, minha amiga, mas aí tu bota uma roupa de calor. A Misty abandonou a filha dela. Onde é que a Misty foi? Olha, na moral. Cadê? Ah, Jesus. Eu odeio esse jogo. Peter, tu tá dando banho na tua filha? Não. A criança tá atravessando o chão. Mano, tu sabe? Esse jogo não dá. Se tu não tá olhando pro sim, ele automaticamente vai fazer tudo o contrário do que tu mandar. Por que as pessoas não jogam com família no jogo? Jogam com um sim só e depois criam outra família. Porque se tu tem mais de um sim, o jogo não funciona. É incrível. É realmente fantástico. Provavelmente é por isso que eles não têm nenhum pacote mais de gameplay de família, né? Porque não funciona. Aposto enquanto quando a gente voltar lá pra Misty e pra Laurel, elas vão estar tipo em outro planeta. Que isso, velho? Alguém veio aqui na porta e tá fazendo sons. Gabriel tem idade. Ah, aquela... Olha. Como é que eu vou te informar isso? O Angel escolheu outra pessoa, tá? Então não vai ser tu. Só pra te saber, assim. Tá, o Peter tá levando a filha dele. Mission, onde cadê tu? Ah, as duas tão onde eram pra estar. Olha só que milagre. Pera, é um pouco mais pra lá, na verdade. Assim, não é tão ruim, na verdade. A Laurel, na verdade, ela tá treinando a habilidade de caminhar. Então, na verdade, não é um desperdício de tempo isso aqui, não. É um treino. Ela tá praticando a habilidade de andar. E agora ela tá extremamente cansada e ela vai morrer. Ela andou tanto que agora acabou a energia dela. Tá feliz, Misty? Não queria carregar a criança? Alguém acabou de dizer que não ter passado a Misty deixou uma fortuna pra ela. Quais são as condições? A pessoa não... Ficou meio insegura, mas ela me deu 2.500 simons aqui. Não interessa se era golpe ou não. Brincar em mar aberto, vai. Desistiu. Instantaneamente indo contra tudo que eu digo. Ela encostou na água e ela decidiu ir embora. Sabe, eu não consigo nem fingir que é tipo... Ai, só eu o problema. Eu que reclamo demais. Porque não dá todas as interações que eu faço tão errado. O jogo ignora todas. Pior que o jogo tá dizendo que a interação que ela tá fazendo é brincar em mar aberto. Mas em que mar aberto ela tá indo? Eu tô realmente curioso agora. Misty, vai nadar tu, pelo menos. Boyar. Ela também tá indo pra outro lugar. Velho, que porra é essa? Não, onde vocês tão indo? Agora eu quero saber. O festival da pinta silgueira começou. Eu não vou participar. Elas tão vindo pro outro lado. Ah, é. Foi muito bem feito essa expansão. A gente tem uma entrada aqui, mas os sims só podem entrar por essa daqui. Você tá me tirando, né? Bom, a Laura vai morrer até ela chegar lá. Então eu vou cancelar. Ela não vai mais. E ela não apenas não vai mais, como ela vai ser teleportada de volta pra casa. Porque senão ela vai morrer até ela chegar em casa. E eu não tô mais com paciência, entendeu? Chega. O Peter não deu banho na criança. Chega. Chega. Aqui, ó. Higiene no máximo. Não. Não quer funcionar o jogo. Não funciona, então. Ai, bexiga. Bexiga no máximo. Eu tô usando o cheat mesmo. Eu não ligo mais pra esse jogo. Se não vai funcionar o jogo, então eu também não tenho que seguir as regras do jogo, né? Higiene. Vai estar tudo no máximo essa bosta. A Laura tá com sono. Caguei. Aqui, ó. Tá com fome. Caguei. Bexiga. Caguei. Eu não vou mais com o 10BB hoje. Se os caras conseguiram esquecer de programar que tu pode entrar na água por esse lado aqui. E tu tem que dar toda a volta pra entrar por esse lado. Então eu também posso ignorar as necessidades dos meus sims. Tá? Teleportei ela de volta pra cá. Eu fingi que isso não aconteceu. E ela pode entrar... Velho, como é que a criança não entra na água? Aqui, ó. Brincar em mar aberto. Tem um lugar que tu consegue clicar que dá pra entrar em mar aberto. Um bem específico. Eu só não entendi por que que bebê só pode brincar bem na beiradinha. Sendo que... Na piscina o bebê não pode, tipo, nadar em tudo? Pode, né? Então, não entendi. Bom, aqui, ó. Brincando. Ela tá subindo... O quê? Nada. Ela não tá subindo nada. Imaginação. Ok. Perfeito. E a Mish tá ali... Não se divertindo, no caso. Nadar não devia subir um pouquinho de diversão? Eu achei que sim. Nadar por aí? Sei lá. Qualquer coisa. Não é possível que você não saiba de diversão. Eu me recuso a acreditar. Pra que que tu nada, então? Ah, tá subindo de diversão sim. Tá. Ok. Bom, Peter, tu tá com a Iris aí. Vocês podem fazer outra coisa, talvez, pra gente dar uma variada nas atividades. Ou eu posso teleportar todo mundo lá pra água e fazer um grande nado em família, porque nessa região aqui eu não tinha mais nada interessante, não. Tipo, de atividade pra fazer não tem mais nada. O que é um pouquinho decepcionante. Pera, inspecionar cabana, focar a câmera em especialista de criaturas. Que isso? Isso aqui não é um lote? Iris, vamos explorar. Eu nunca vou teleportar a Iris, porque eu quero que ele leve a Maggie também. Aí ele leva a Maggie e eu teleporto a Iris como se... Fingir que ele levou ela no colo, mas na verdade não. Aqui, ó. Junto. Vem comigo, Ia. Vem comigo. A gente vai vir pra cá ver o que é essa cabana. Corre. É pra ela me seguir, certo? Isso. Vamos. A Iris tá indo dormir. Velho, eu não acabei de subir todas as necessidades dela. Ah, não. Foi a da Laurel que eu subi, né? Dorme, então não tem problema. Misty, tu tá aí. Laurel, tu tá aqui. É importante que a Laurel não seja sequestrada por ninguém. Brincar de pega-pega nas ondas. Que? Que interação é essa? É porque eu não posso escolher pra... Eu não posso clicar nela. Tipo assim, não é uma opção que eu posso clicar e fazer, sabe? O que me faz a gente um pouquinho... Ahn... Ofendido. Misty, tu podia nadar um pouquinho mais... Mais perto, né? Talvez. Da tua filha. Que? Ok. Ahn... O jogo me mostrou mais uma vez uma pessoa aleatória e eu tento escolher o gosto da pessoa aleatória que tá no mesmo lote ou alguma coisa assim. E a Jory? A Jory tá aqui. Bom, quer dizer, na teoria faz todo sentido, já que a série vai ser com ela. E ela vai estar morando aqui. Vai ver, ela já tá aqui. A gente tá perdendo nosso tempo. A Jory já tá morando aqui faz tempo. E bom, eu já pergunto... Ela gosta de jardinagem? Sim, o jogo. Não tá prestando atenção, não? Bom, o Peter tá aqui. Iris, teleportada. A gente vai fingir que ele trouxe ela, mas na verdade não. Cadê a criança? Porque ela não tá indo pra onde eu tô mandando. Que isso? Que isso, Jesus? Que porra é esta? Que porra é esta? Iris, tá tudo bom? Que isso? O que tá acontecendo? Criança. Sumiu a criança? Ai, meu Deus. Reiniciar a criança. Teleporta a criança. Vamos botar uma roupa de calor, né? Porque tá calor. Tem um coelho aqui. Ela vai entrar de um coelho. Por favor. Discutir técnicas de salto. Ah, é. Ela com certeza consegue fazer isso. Ela tem quantos anos mesmo? Não muitos, mas ela consegue fazer isso. A Laurel, pelo visto, tá indo ver alguma coisa aqui. Ah, eu não sei. Acho que ela tá vendo brincar com um passarinho, basicamente. Ó, passarinho. Pode brincar. Uma tava com um passarinho, outra com um coelho. Como é que olha as duas ao mesmo tempo? Vai, discute técnicas de salto. Ela tá dançando. Tu não fez a interação. Pera aqui. Socializar. Afagar coelho. Vai, faz carinho no coelho. Olha aqui. Se a gente voltar essa viajante com um coelho... Não é meu plano, tá? Olha aqui. Coelho. Meu Deus, que bonitinho. Ai, meu Deus. Eu quero um coelho. Vocês podem ter certeza que a Jory na série dela vai ter todos os bichos possíveis. Desses selvagens. Olha que bonitinho. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. É um... Que crime tu não poder... Tipo assim. Coelho e passarinho. Tu não pode ter como pet. Tu meio que... Tu não mexica eles e eles ficam vindo no teu lote se tu quiser. Mas tu não pode ter eles na tua família. Eu acho que isso devia ser um crime, sinceramente. Eu quero ter um na família. Jesus, sabe? Por que não? Conversa sobre pelagem. Tá, pera aí. No fim das contas, eu vim aqui pro Peter ver o que é essa cabana. Especial na cabana. Que isso? É uma cabana. Eu tô apenas aproveitando o boss que você devia fazer o mesmo. Encontre-me caso tenha cogumelos ou frutinhas pra vender. Especialistas em criaturas. Bom, é o cara que tá aqui, ó. Ele é especialista em criaturas. Eu não tenho nada pra te dar, na verdade. Mas Peter... É bom ter contatos, vai. Dá pra fazer uma apresentação alegre. Ah, dá pra trocar coisas por framboesa, mirtilo ou chocofruta. Ah, ok. Essa é a função do cara. Uh, robôs pra animais. Comprar robôs pra animais. Só pra eu ver isso aqui. A gente não tem nenhum animal selvagem pra gente botar uma roupinha, mas... Vamos ver como funciona. Imagina que é só uma interface padrão de comprar coisas, né? Que isso, jogo! Na moral, tu clica fora da janela e ele fecha. É incrível. Ah, que legal. Ele cansou de interação com a Monday pela 54ª vez no dia. Imagina se tu clicasse no botão e acontecesse a coisa que era pra acontecer, né, gente? Vocês pensaram que loucura seria... The Sims jamais faria isso. Eles falam muito tempo nessa interação. Aqui. É, são roupas. Olha só que surpresa. São roupas. Pros bichos, quem diria? Ok, vai. Legal. Eles... Ah, eu não vou cuidar de necessidade de bebê hoje. Eu tô subindo tudo aqui com o cheat mesmo. Bebês? Não conheço. Laura, onde é que tu tá indo? Ah, Iris? Bom, pelo menos... Pelo menos a Misty tá junto com a filha dela, em vez de largar ela andando por aí. Porque esse mapa é tão grande que ela poderia estar no outro lado do planeta e a gente nunca mais vai achar ela. Ah, foi lá no outro lado do planeta? Olha aqui a Jory. Achamos. Iris, vem falar com a tia. Não dá. Não tem absolutamente nenhuma opção aqui pra falar com ela. Ela é apenas uma alucinação. Chama a... Chama ela. Jory? Ah, não. Ela não quer falar com bebês. Ela não existe. Ela está indo embora. Ah, tá vendo. Oi? Não tem nenhuma interação pra falar com ela. Tipo, o jogo não deixa. Fantástico. Fantástico. É inútil, então. Oi? Vamos fingir que foi dado o oi. O Coelho se foi. Mas ok. Eu acho que a gente podia ir em uma outra parte aqui do mundo, né? Porque aqui a gente já deu uma olhadinha e eu acho que a gente viu o que tinha pra ver. Tem essas ruínas, mas não tem nada nelas. Clicável. Então acho que seria só ver elas mesmo. Mas isso aí eu já fiz, não é mesmo? Tô vendo aqui, olha. Olha que bonito. Alguma coisa deve acontecer aqui, mas talvez seja uma coisa mais tarde. Um evento, talvez. Porque aqui tá vazio. A Jory talvez descubra o que tem aqui. Eu queria ir em alguma outra parte. desse mundo, assim, pra gente não ficar só numa vizinhança, só num distrito. Tá, aqui tem um lugar meio residencial. Tem só casas. Aqui a gente tem um bar. Aqui a gente tem um parque. Vamos no parque? É uma saída em família. Eu não acho que eles iriam muito no bar. Necessariamente num parque é mais provável. E a gente leva a Maggie. Sei lá, ela dá uma passeada, né? Aqui estamos nós. Mais um distrito. Olha que bonita as nuvens. Olha o sol. Meu Deus, eu sou cego. Eu gosto que tu vai se movendo e o sol não muda. O sol tá sempre onde tu tá olhando. Tipo, não importa. O sol se move junto contigo. Bom, o que temos aqui? Temos um outro círculo. Um círculo com coisas. Pera, não. Isso aqui é o mesmo distrito que a gente tava, na real. Prestei atenção direitinho, hein? É o mesmo distrito. Aqui é ruim, não. É bom, vai. A gente mantém um mistério, assim, do que tem nos outros pra série. O que nós vamos fazer. Mas, pera. Não tem porra nenhuma esse parque, na real. Tem só umas meias aleatórias aqui. É sério, é isso? Tá brincando, né? Bom, tem um laguinho aqui. Mas eles já nadaram. Ah, não é isso que eu queria, não. Pra ser bem sincero. Quando eu falei um parque, eu não achei que ia ser só umas mesas no meio do mato. Isso aqui não precisava ser um lote, não, tá? Só dizendo. Dava pra ser só parte do mundo. Inclusive, tu tem isso em outra parte do mundo. Pera aí. Esses banquinhos. Aqui, ó. Aqui já tem um banquinho e não é lote. Ah, não tinha visto? Tem uma casinha aqui, ó. Tem com uns banquinhos. Tá, vários bancos. Esse distrito aqui é isso, né? Bancos. Bom, pera aí. Vamos pra outro lugar. Eu quero uma coisa diferente. Acho que a gente vai no bar. As bebês não vão fazer muita coisa aqui. Mas só pra gente vir num distrito novo. Esse aí que é o distrito mais movimentado. É a cidadezinha. Na verdade, a gente não precisa levar as bebês. Elas podem aqui em casa. Com quem? Não tem babá, né? Mas, ahm... Quer saber? Leva todo mundo, vai. Não importa. Elas provavelmente deviam ficar em casa porque... O que elas vão fazer no bar, né? Eu só não... Eu vou levar a Maggie, eu acho. Ah, leva também, vai. Bagunça. É férias. A gente fica de olho em todo mundo. Pra que ninguém, sei lá, seja sequestrado. Chegamos a Misty. Misty, tu podia se vestir um pouquinho, né? A Laurel também pode pôr roupa ali de calor. Tá. Aqui é um distrito novo. Isso aqui é a parte mais de cidadezinha, assim. É uma... Tem mais construções, mais casinhas. Menos no meio do mato, digamos. É uma vilazinha. Tem ruínas aqui, ó. Longe. Mas não dá pra visitar essas. Tava tendo um concurso. Eu posso vir assistir o concurso? Enviar a inscrição. Não. Não posso. Tem coisa de galinha aqui. Tá com a produção de ovos aqui. Bom, não temos galinhas e nem ovos aqui. Desculpa. Ai, tem uma cabine dessas telefônicas que não dá pra fazer nada. Porra, podia ter uma interação, né? O banheiro aqui. Casa. Lugar que tu anda. Ah, é banco. Aqui tem banco. Esse mundo... Ele realmente é, tipo... É só coisa bonita mesmo. Tipo, cadê as coisas que tu pode usar? Sei lá. Eu não sei o que eu esperava. Mas é que... Eu achei que talvez ia ter, sei lá, mais coisas pra interagir. É, bem aqui no meio mesmo. As barraquinhas tudo fechadas. Ai, que gostoso. Então não vou ter nada pra fazer. Dá pra ver a vitrine das lojas? Quer dizer... Claro. Peter vem ver vitrine. Mish, tu pode ver outra... Ah, não. Essa aqui dá pra trocar roupa. Aqui, ó. Vê vitrine também. As bebê a gente deixa aqui mesmo. A gente acredita que ninguém vai sequestrar ninguém. Tá tudo certo. Vê vitrine e faz alguma coisa? Tipo, alguma coisa acontece? Acho que não, mas eu vou testar. Peter tá só olhando dos pão. Olha só. Pão. Tá passando fome, Peter? Ele não tá com fome, não. Ah, tá. Eles tão indo em várias vitrines. Tipo, eles acabam de trocar de vitrine, por exemplo. Ver vitrine é ver várias vitrines. Entendi. Ah, noite de solteiros no bar. Putz, aí vem o casal com a família e tudo, né? Porra. Que isso? Vem uma notificação aqui, ó. Ouvi dizer... Ouvi alguém dizer que a galinha bicou. Talvez ela seja má. Ah, galinhas do mal. Que? Essa galinha pode ganhar um prêmio de consolação. Talvez. Ah, a pessoa tá fazendo análise das galinhas? Que isso? Ah, é. É isso que tá acontecendo. Eu não ligo. Eu não tô aqui participando do concurso, na verdade. Mas ok. Tá, deu a ir na vitrine, né? Não acontece absolutamente nada quando vocês olham a vitrine. Eles ficam um pouquinho mais felizes. Bom, venham todos ali pro bar. Tem alguém com fome? Tem alguém que precisa vir pro bar? A Mish tá com um pouco de fome. Bom, dá pra gente pedir, então, aqui... Ahn... Pedir comida. Eu não sei quais são os pratos que vêm, tipo, com várias porções. Eu não lembro. Peixe com chip de batata. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver. O Peter ficou olhando as bebê aqui pra garantir que nada vai dar errado. Ah, não. Veio um prato só. É. A Mish tá vindo aqui sentar com essa pessoa completamente aleatória. Não pensaram em sentar aqui junto com o resto da tua família, Mish? Cadê a opção de sentar em grupo? Sumiu. É, não tem opção de sentar em grupo. Que legal, hein? Bom, pelo menos ninguém mais precisa comer. Tá uma bagunça isso aqui. Eu já vou terminar em uma hora. Olha, eu caguei. Não faço parte disso aqui, não. Eu precisei ir no banheiro e eu não estou vendo um banheiro. Achei o banheiro. Ah, olha aqui. Tem até um efeitinho de fumaça saindo da chaminé. Muito bom, muito bom. Bem pensado. Ficou bom. Eu não sei se não tem mais coisa pra fazer, não. Sim, tem essas barraquinhas aqui que a gente podia comprar coisa, mas elas estão fechadas. Laura jogando no meu quadro de comunicação. O avanço da nossa habilidade tá bem, hein? Quando tem matado de envelhecer, inclusive, eu nem tô olhando, né? Ih, 12 dias ainda. Tem tempo. Curioso pra saber quem é que vai ganhar o concurso que eu não estou participando. Olha, os meus filhos já estão um pouco cansados. Eu acho que dá pra mandar eles pra casa. Eles deram uma volta. Tiveram um contato com a natureza, mas é que não tem muita coisa pra interagir, assim. Ah, sumiu as coisas do festival. Tipo, eles até podem andar, assim, mas aí eles só vão andar e ficar parado no meio do lugar bonito. Não tem muita coisa pra interagir, assim, que seja muito interessante. Então, vamos todo mundo pra casa pra eles dormirem? Porque, assim, essa viagem aqui foi paga pra um dia. Amanhã vocês vão embora. Tem que dormir, tem que sair da casa no horário que precisa sair, entendeu? Não dá pra ficar ficando assim. Vamos pra casa, Misty? Que tal? A Misty não tá querendo ir aqui, ó. Venham todos para dentro da casa. Meu Deus, a Maggie tá suja. Onde é que tu esteve? Bom, a gente levou ela com a gente, né? A gente não tava olhando onde ela tava. Dá banho em Maggie. Maggie tá faminta. Ah, é? Não tem comida aqui mesmo. Deixa eu tomar banho. Depois a gente dá um petisco, alguma coisa assim. O que é acontecendo aqui? Eu não mandei essa interação, mas eu não sou contra. Mostrar cartões didáticos de necessidades. Beleza. De novo o Peter tacando foda-se porque eu mandei ir descendo de volta a escada. Em vez de ir pra desgraça da banheira. Vai, mano. Outra vez aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele ia dar banho na íris e desistiu no meio do caminho. Ó, ele chega aqui e ele não consegue. Traz a Maggie pra cá. Coloca a Maggie aqui. Tu não consegue subir a escada, por acaso, seu animal? Guia. Pega, ó. Guia. Meu Deus do céu. Como é difícil. Vira pra cá. Ó. Ah, ele não consegue passar da cama? Ele tava dizendo, tipo assim, como se ele não consegue passar do armário. E não faz nenhum sentido. Porque, tipo, eu nem sabia o que ele tava falando. Mas é a cama. Bom, mas se esse é o problema, a gente resolve aqui nesse exato momento. Como é que gira a cama nesse modo? Aqui. Por que só gira às vezes? Aqui. Não tem espaço, porra. Deveria ter deixado as crianças dormindo na sala. É, não. Não tem nenhum espaço aqui. Tipo assim, não tem como tu botar uma cama de bebê aqui nesse andar. Sobre nenhuma hipótese. O que é um pouco burro, na minha opinião. Porque tu, então, tu espera que o jogador, quando ele vier pra cá, ele coloque o bebê lá na sala mesmo. Vou ficar arrastando as camas, né? Meu Deus do céu. Dá banho na Maggie. Qual desculpa que tu vai dar agora que não dá, hein, Peter? Vai, inferno. Já cliquei umas 50 vezes. A Misty teleportou pro lado da cama agora. Cês viram, né? Iris, tu consegue subir a escada, né? Tu vai subir a escada, tu vai dormir pra gente poder acabar esse inferno. O bom é que ela vai subindo a escada, vai treinando na habilidade, entendeu? É tudo um grande plano. Habilidade de andar. Como é que tá a habilidade de andar aqui? Ó, tá quase nível 4. E aí tu vai dormir, Peter. Tá entendendo? Dormir. Fim. Terminamos. Apesar do jogo tentar ao máximo destruir toda a minha experiência, terminamos. Eu tenho que dizer que a minha primeira impressão da expansão não foi muito boa, não. Claro, eu não interagi com nada de gameplay da expansão, então não é como se fosse uma opinião bem definida. Mas a minha impressão é que a gente falou assim, ai que lindo mundo, não tem nada pra fazer nele. Talvez, talvez pedir por um mundo maior tenha sido um erro, porque eles não conseguem preencher esse mundo maior com coisas úteis. Então assim, é tudo muito lindo, mas eu não preciso de um mundo maior se tudo que vai ter no resto do mundo é banco. Olha aqui, ó um banco. Aí tu vai andando, vai andando. O que que tem aqui? Aqui tem coisa de passarinho. Isso aqui é legal. Isso aqui é novo. Aí aqui, ó, mais um banco. Ah, aqui, ó, mais banco. Aí tu vem no porra do lote que é um parque, mas é só banco. Pelo menos como é um lote dá pra construir outra coisa aqui se quiser, né? Esse é o lado positivo. Então tipo assim, o mundo inteiro é só um monte de banco espalhado na floresta com lugares que tu pode nadar ou pescar. E o resto é só por estética mesmo. Ai que bonito, dá pra tirar umas fotinho. Mas sei lá, aí tu vem interagir com o mundo e tu não tem o que interagir no mundo, basicamente. É uma gameplay bem mais focada realmente... Bom, na gameplay, né? Não é no mundo em si. Porque o mundo em si não tem tanta coisa, não. Então, a Squad Jorian vai conseguir explorar melhor as coisas, mas... Assim, eu acho que eu só iria visitar o mundo casualmente, que nem a gente fez hoje. Num contexto de tipo, ai, férias no meio do mato. É tipo o Greenwich Falls, na verdade. É uma coisa parecida. Tu não vai... O Greenwich Falls é um lugar no meio do mato, mas é um lugar legal pros seus Sims irem juntos e ficarem interagindo. Tipo uma... É tipo, férias em família mesmo. O foco seria a interação entre os Sims, porque no mundo em si não vai ter tanta coisa diferente. Então é assim, se alguém quiser experimentar expansão, não venham só visitar o mundo, não é o bastante. Tem que jogar mais. Mas é, vou deixar os Sims... Eu acho que vou deixar eles descansando. Quando a gente veio aqui domingo, tipo, às 11 da manhã, eu acho que vai levar um tempo pra eles acordarem e estarem bem. Ai, Iris. Puta que pariu. Não vai... Não tem comida. Dorme. Subir é fome. Tu não sente fome, só dorme. Dorme. Mas é, como eles vieram aqui mais ou menos perto do meio-dia, vai levar um tempo até eles acordarem e estarem bem, sabe? Então, somente não enrolar mais episódios, acho que eu vou finalizando por aqui, ó. 4 horas de férias. Hoje é dia da nova habilidade, hein? Bebê não pode participar, mas... A Mist e o Peter podem. Ou eles, no caso, tem que aprender uma habilidade nova, ou eles tem que subir alguma habilidade que eles já têm, né? Hum. Talvez uma possibilidade de próximo episódio, hein? Não é como se o nosso Sims tivessem todas as habilidades da vida deles já dominadas. Tem algumas coisinhas que eles ainda não dominaram. Bom. Eu acho que eu vou finalizando por aqui. Semana que vem a gente volta, o nosso Sims termina aqui as férias deles. E voltam pra vida normal, não é mesmo? Mas antes desse próximo episódio, a gente já deve ter o início da nossa série aqui jogando essa expansão. Explorando toda a gameplay, em vez de só dar uma visitada no mundo, né? E a gente vai jogar com a Jory. E vamos ver como é que tudo isso aqui funciona. Quando a gente começar a ir mais a fundo nos sistemas, né? Que daí vai ser um pouquinho mais justo analisar a expansão quando a gente realmente jogar com ela, né? Então, com essa vista aqui, pera aí. Aqui o céu tá muito escuro, parece que é de noite. Aqui, ó. Olha que lindo. Então, assim, é bonito, sabe? Isso aqui eu não tô negando. Tá bonito. Aqui, olha que lindo. Olha que lindo. Belíssimo. Vamos finalizar com essa imagem aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau. E tchau. E tchau.